Oshuaia fica localizada na província da Terra do Fogo e é a cidade mais austral do mundo. Ela está às margens do canal de Beagle, próxima à Cordilheira dos Andes. Com uma população de cerca de 60 mil habitantes, a cidade turística é famosa por suas paisagens naturais e um destino popular para aqueles que gostam de atividades ao ar livre, como o snowboard e o caiaque. Nós fomos para lá em janeiro, que é verão. Nessa época as temperaturas variam entre 4 e 15 graus e o pôr do sol é mais tardio. A dica é se hospedar nas proximidades da rua São Martim, bem no centro, que é onde fica a grande parte do comércio. De lá dá para fazer um monte de passeio a pé mesmo. Um dos lugares que visitamos foi o famoso Museu Parítimo do Presídio de Ushuaia, que mantém uma ala intacta, sem intervenção e mostra como os prisioneiros viviam na época até 1947. Outras partes da prisão foram destinadas a exposições periódicas, bem como estações que contam um pouco sobre a história do local. Você também não pode perder a visita ao Parque Nacional da Terra do Fogo. Ah, mas só não se esqueça de se agasalhar bem, porque por lá o vento é intenso. O parque conta com lagos, trilhas e também a placa Bahia La Pataya, que sinaliza o fim da Rota 3, parte do sistema de rodovias pan-americanas. Uma maneira diferente de se chegar ao parque é pegando o charmoso trem do fim do mundo e curtir as paisagens exuberantes. Ao longo do passeio no parque, não será difícil avistar animais como aves e castores. Os castores, aliás, são animais que destoam o ecossistema e também considerados como pragas em Ushuaia. Eles são naturais do Canadá e foram levados para lá para dar início ao comércio de pele. Mas as condições climáticas em Ushuaia eram diferentes das encontradas no Canadá e o negócio não foi adiante. Os cerca de 20 casais de castores que chegaram lá se tornaram mais de 200 mil e não têm empreendedores. Por isso, vê-se muitas áreas de bosques com árvores caídas e destruídas em Ushuaia, além de cursos de rios alterados por ação dos castores. A cidade também tem uma vibrante cena gastronômica, com uma variedade de restaurantes que servem desde pratos locais até a culinária internacional. Ushuaia também é conhecida como ponto de partida para cruzeiros para a Antártica, uma experiência única e emocionante que atrai viajantes do mundo inteiro. Mas se você não tem coragem de se arriscar numa expedição até a Antártica, fica a dica do passeio de catamarã. São cerca de 6 horas navegando e é possível se deslumbrar com os pinguins, leões marinhos e ter a oportunidade de chegar no último farol antes do continente gelado. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo de Ushuaia? Lá onde a cerveja é mais barata, mas ela vem na temperatura ambiente. É só deixar um pouquinho para fora da janela do hotel. E falar em cerveja em Ushuaia me deu uma sede. Bora tomar uma? Vamos lá! E aí, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. O que você trouxe hoje para nós? Bom, hoje, como nós falamos no vídeo, né, nós falamos um pouquinho sobre a nossa viagem para Ushuaia, então eu trouxe a Patagônia, que é uma cerveja Weissem. Na verdade, a Patagônia é a marca, ela é fabricada, então, na Patagônia. Ushuaia é uma parte da Patagônia, né, então nós vamos trazer uma cerveja de lá. Na verdade, ela já é envasada no Brasil, né? Essa é uma Weissem, é uma cerveja de trigo, ela tem 4.2 em teor alcoólico, né? Olha, muito forte, né? E essa é uma garrafinha pequenininha. Vamos abrir, então, né? Vamos experimentar, né? O nosso tradicional copo de cabelinha. Cabelinha. Bem, a cor. É bem parecida com a Rora e Garde, né, a cor. Eu achei, né, não sei. Sim, sim. Então, vamos experimentar. Agora, bora experimentar para ver se ela é boa, né? Por favor. Igual as cervejas de Ushuaia. Curti, gostei. Experimenta. Vamos ver. Eu já avisei que se eu não gostar, eu falo. Eu tomei uma outra em Ushuaia que chamava barbacoça. É. Que é muito boa, também. É melhor, mas simplesmente não dá de muito tempo, né? Não. Não. Não dá de muito tempo, né? E aí? É boa, né? Não é da minha preferida, tá? Mas é boa. Então, tá na fritada, né? Salve. E aí... Dá pra tomar. Dá pra tomar? Não, ela é boa, sim. Boa, mas... Eu... Como já falei, eu gosto mais da máquina. E lembrando... Pra vocês... A entrada... É um rolê, vai sair por aí, vai... Tomar alguma. Essas coisas que a gente não beba. Ok? E antes de mais nada, também... É... Inscreva-se no canal. E dá um joinha pra gente aí. Tá bom? É isso aí. E até a próxima. Até aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso?